Está doente e desenganado Pra tudo isso tem solução Fala agora com Jesus Cristo Ele é o chefe do cirurgião Não paga nada no atendimento Tudo é de graça, é somente crer Este é Jesus, o Filho de Deus É somente Ele quem tem poder Este é Jesus, o Filho de Deus É somente Ele quem tem poder Todo doente será curado Até a morte tem ressurreição Jesus que cura e não cobra nada E ao pecador Ele dá o perdão Toda corrente é arrebentada Toda muralha cairá no chão Muitos milagres têm acontecido Quando o doente abre o coração Muitos milagres têm acontecido Quando o doente abre o coração Jesus opera a todo momento É especialista em coração O hospital é a amada igreja E a garantia é a salvação A anestesia é o fogo santo Que está na sala de operação Sua dieta é o jejum E de hora em hora é uma oração Sua dieta é o jejum E de hora em hora é uma oração E de hora em hora é uma oração E de hora em hora é uma oração